...que os jogadores do Corinthians estavam cansados. Ontem a Comembol divulgou as datas das oitavas de final da Libertadores. O Corinthians joga no dia 6 de maio contra o Guarani do Paraguai, fora de casa. Ou seja, o time vai ter ao todo 13 dias para se preparar para o próximo jogo. Aproveitar o máximo para descansar e aproveitar para treinar, porque quando você tem uma sequência de jogos muito grande, você acaba não treinando também. Você só joga e descansa. Então agora a gente vai poder treinar, não só a parte física, mas a parte tática, a parte técnica. Nesse período, o Corinthians espera recuperar Paolo Guerreiro. O peruano teve dengue e ontem treinou pela primeira vez desde que saiu do hospital. Ele é, sem dúvida, o melhor atacante do Brasil hoje. Talvez seja o melhor jogador do Brasil hoje. E vai fazer falta sempre. Ninguém por aqui quer um dia como esse de novo, mas valeu, de certa forma. É momento de aprendizado, né? Poder pegar o que a gente errou, poder aprender com isso. É hora de juntar os capos e reconstruir a equipe. Guerreiro voltando e deu entrevista coletiva agora há pouco lá no CT do Corinthians, onde está Nathalie Gedra. Oi, Nathalie, boa tarde. Quais são as novas? Boa tarde, Abel. Boa tarde. Todo mundo ligado no Globo Esporte está com moral. O Guerreiro, né? Que voltou a treinar ontem. Hoje, trabalhando ainda separado do grupo, né? Ele deve voltar a treinar junto com os outros jogadores só na segunda-feira. O Guerreiro que ficou 14 dias afastado por causa de dengue. E aí, por conta disso, ele voltou mais magro. Ele perdeu peso. O Guerreiro falou que não sabe exatamente quanto, mas ele falou entre 2 ou 3 quilos. Então, perdeu massa muscular, perdeu peso e a preocupação dele e do Corinthians agora é recuperar essa força, recuperar essa massa muscular sem com que ele se machuque, sem com que ele tenha nenhuma lesão muscular. Então, o Guerreiro está passando por todo esse processo de readaptação. E outro cuidado que ele está tomando? Repelente. Por causa da dengue, né? Durante a entrevista coletiva, ele até brincou. Passou um mosquitinho. Ele falou, agora eu fico esperto quando passa um mosquito. O Guerreiro super bem-humorado. Acho que esqueceram o Campeonato Paulista porque não era prioridade do time. Prioridade é Copa Libertadores. Tá, então o Guerreiro que deve voltar dia 6 no próximo jogo do Corinthians contra o Guarani do Paraguai em Assunção. Abel. Pelo item. Pelo item.